Juntos somos o Mercosul. Somos gente, somos de múltiplas origens, de muitas histórias, de muitos sabores, sons, ritmos, cores. Cores do Mercosul. Somos cultura. E cultura é diversidade e bem viver. Características muito presentes nos nossos países. E dizemos não ao racismo. De mãos unidas, como um símbolo da luta antirracista. É hora de adotar e potencializar políticas culturais específicas para as populações negras, para povos indígenas, para os povos e comunidades tradicionais de nossos territórios, no enfrentamento às desigualdades e ao combate ao racismo. Somos 295 milhões de habitantes no Mercosul. E sabemos que a democracia só é possível com igualdade de direitos, igualdade social, igualdade étnico-racial e liberdade garantida a todas as pessoas. E dizemos em bom som, a diversidade étnico-racial enriquece nossas sociedades, contribui para a compreensão de nossa história comum e promove a interculturalidade, o respeito às diferenças e a cultura de paz e democracia. O Mercosul diz não ao racismo. Mercosul sem racismo.